Música Satisfação falar com o nosso torcedor, né? É uma oportunidade aí de mais um atleta para reforçar o nosso elenco, o nosso grupo, o nosso clube. Dentro dessa janela, é um movimento de uma função que nós buscávamos, com a característica que o João Afonso obtém, né? Então, ficamos felizes com o fechamento da negociação. O João é um atleta que tem muita experiência, trabalhou no Brasil com boas equipes, equipes de muito prestígio. Depois foi para o exterior, onde teve três, quatro anos aí no futebol. Muito importante, muito interessante e tem as características que a gente busca, buscava, né? E finalizou. Então, feliz, comissão técnica satisfeita, o clube satisfeito com a contratação do João. Desejo o melhor para você. Que você venha entregar aí dentro daquilo que você tem a capacidade para o nosso clube. Estamos muito felizes com a sua vinda e que tenhamos sucesso da mesma maneira que você teve em outros clubes. Aqui, mais. Tá bom? Bem-vindo, João. Seja bem-vindo aí, cara. Fiquei muito feliz quando teve o convite do Novo Horizontino. Particularmente foi um acerto fácil. Eu acho que eu sempre ouvi falar muito bem do clube. Um clube que honra com seus compromissos, que é uma família. E eu gosto de lugares assim, onde eu vou me sentir bem. Então, foi muito fácil. Eu estava em Portugal. Também é um lugar assim. Então, vai ser muito fácil para mim a adaptação. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que eu possa representar bem as cores desse clube. Como eu falei, eu acho que... Eu espero que eu possa ajudar, né? Eu sou mais um para somar aqui. Já vi que é um grupo muito bom, um grupo muito unido. Então, mais um para somar, mais um para a família. Eu acho que a gente tem tudo para conseguir os nossos objetivos. Vamos lutar até o final. E é isso que eu almejo. Por isso foi tão fácil de vir para cá. E espero que eu possa ser muito feliz aqui. Eu sou um primeiro volante de marcação. Acho que o torcedor pode esperar que dentro de campo ele vai ter um torcedor que vai brigar por todas as bolas. Que não vai ter bola perdida. E é isso que eu espero. Espero que eu possa dar o meu máximo. Para que a gente atinja os objetivos do clube em primeiro lugar. E, particularmente, os meus objetivos também. Tchau, tchau!